Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero trazer pra vocês aqui um vídeo que eu quero já agradecer meu amigo Fábio, do canal Vida Gringa. Quem não conhece, hein, do canal Vida Gringa, entra lá, o Fábio traz sempre um monte de notícia e debate, principalmente sobre essa questão política, armamentista, econômica que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Ele já tá aqui há muitos anos, ele é muito mais americano do que brasileiro, acho que passou mais tempo da vida dele nos Estados Unidos do que no Brasil. Ele traz bastante informação aqui, quem não conhece, acessa lá o canal Vida Gringa e conheça o Fábio. Fábio, obrigado pela dica aqui pra gente falar sobre essa questão. Bom, o American Tech Force Act é uma proposta de lei que foi feita agora e onde os senadores republicanos, na verdade, são diversos, né, nós vamos falar de um só específico aqui, mas essa proposta de lei aqui, ela tem como objetivo melhorar, entre aspas, aí a questão da qualificação e da contratação de americanos dentro dos Estados Unidos. É uma faca de dois gumes e eu quero trazer isso aqui pra vocês e nós vamos decidir daqui juntos, nós vamos refletir juntos pra ver se isso passa, se isso não passa, e o que que isso pode afetar você brasileiro que está pensando em trabalhar dentro dos Estados Unidos em alguma dessas áreas de TI, que é uma das áreas que mais cresce aqui, eu já fiz vídeos, inclusive, tem um re-at do vídeo do Edu, que falando sobre essa questão, inclusive, o Edu que veio pra cá em um desses vistos, inclusive, estava programado pra hoje postar esse vídeo, mas como isso daqui saiu, isso aqui é recente, eu quero trazer aqui pra vocês e quero falar com vocês sobre essa questão pra que vocês entendam como que é, o que que tá funcionando, o que é real e o que é pirotecnia nessa questão aí das pessoas trazerem esse tipo de vídeo, falando se é ou se não é realmente restritivo pros brasileiros. Vamos lá, então eu vou ler a lei pra vocês, vou ler o artigo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, pra vocês acompanharem e entenderem, depois eu vou explicar o que que realmente isso aqui significa. O presidente do Comitê de Estudos Republicanos, Jim Banks, apresentou hoje uma proposta de lei chamada American Tech Workforce Act, que interromperia a exploração do sistema de imigração dos Estados Unidos pelas Big Techs, pra prejudicar os trabalhadores americanos e reduzir os salários. Isso é verdade? Vamos fazer um parênteses aqui. Isso é verdade? Mais ou menos. Por quê? O que que acontece hoje com as Big Techs? Eles geram muitos empregos, né? E nós já vimos aí durante a pandemia, eu acho que o senador Jim Banks aqui, ele não não chegou a olhar direito, ou ele não quis olhar os estudos que foram feitos durante a pandemia, na época do ex-presidente Trump, onde ele fez, olha, não, vamos barrar os vistos H, J, L, 1, que não tinha nada a ver com isso, os L's e, enfim, pra justamente evitar a contratação de pessoas externas durante a pandemia. Isso foi um verdadeiro fracasso, não deu certo. Foram diversas ações, vocês podem pesquisar isso daí, um ano e meio atrás, diversas ações de diversas empresas dizendo, olha, não existe profissional qualificado dentro do mercado americano para suprir essa demanda. E isto é verdade, tá? Então a gente precisa entender isso. Primeiro, existe um afogamento aí, um excesso por parte das Big Techs? Existe, tá? E vocês vão entender daqui a pouquinho. Acabar com esse tipo de visto é uma insanidade, vai jogar o mercado lá pra baixo, vai fazer com que essas Big Techs saiam dos Estados Unidos e migrem pra outros países, gerando ainda mais desemprego dentro dos Estados Unidos, porque essas pessoas que já tenham visto aqui, elas vão continuar dentro dos Estados Unidos. E as pessoas que são americanos, que poderiam trabalhar nessas Big Techs, eles vão simplesmente sair, ficar desempregados. Porque o americano não tem culturalmente essa migração pra outros países, eles migram muito dentro dos Estados Unidos mesmo. É muito comum vocês verem um americano saindo de um estado e indo pra outro, saindo outro e indo pra outro, do outro e indo pra outro. É muito comum isso dentro dos Estados Unidos. Principalmente na época de faculdade, onde o jovem vai estudar em outros estados, outras faculdades. Mas sair pra ir pra outro país não é cultural do americano esse tipo de coisa. Então, lembrem que isso pode ter, isso é uma faca de dois gumes, tá? Eu acho que ele tá dando um tiro no pé dele. Ah, Banks disse. A Big Tech está reservando algumas das oportunidades de carreiras mais lucrativas e valiosas da América e dando-as exclusivamente pra trabalhadores estrangeiros convidados. Eles estão cortando os americanos pra economizar alguns dólares. Isso é verdade. O que que acontece? O que eu já vi acontecer muitas vezes. Um trabalhador vem aqui pros Estados Unidos. É muito comum, e eu falo isso pra vocês porque eu faço muitos processos pra gás e petróleo, né? Transferência de executivo, transferência de engenheiro, transferência de pessoa de manutenção, de mecânico de manutenção, de pesquisadores dentro de gás e petróleo. Principalmente nesse eixo Petrobras, Penzoil e vice-versa. Mas o que que acontece? Não é interessante pra empresa conceder um EB3, por exemplo. Aí você fala, poxa Daniel, mas não é muito mais legal a empresa dar para essa pessoa que tá vindo pra cá, em vez de dar um H1B, dar um EB3, porque o H1B ele depende de loteria, de sorteio e tem uma série de coisas ali. Mas o EB3 não, e o EB3 concede green card, sim. Mas o H, o L, o OPT, ele amarra o funcionário por muito mais tempo e num salário mais baixo. Se você puder manter um funcionário trabalhando pra você, exclusivamente pra você, amarrado em você, por dois, três, quatro, cinco anos, é melhor, porque você vai pagar pra ele um minimum weight e não o salário de mercado que ele vai poder competir. Ah, ele é um excelente profissional, ele pode arrumar um emprego no seu concorrente, por exemplo, tá? Então, isto é usado pelas Big Techs, sim. Eu já vi isso acontecer, eu já fiz inúmeros processos desse, principalmente de mandar americano pro Brasil na mesma condição, tá? Igualzinho. Ah, mas ele tem que ir pra como, mas ele vai receber o salário dos Estados Unidos lá, então não vale a pena, então vamos trazer um de lá pra cá. Sempre foi essa mesma história. Então, essa questão de realmente amarrar o funcionário num salário mais baixo, isto é real. Em 2019, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, IBM, Apple foram seis dos oito principais destinatários das aprovações iniciais de H1B. Isso é verdade também. Esse grupo está no topo do pool dos destinatários dos aprovados desde pelo menos 2014. Sim, eles contratam muita gente e sim, eles contratam muita gente de fora. Parte porque não existe dentro do mercado americano profissionais qualificados pra isso e muito menos treinados pra isso e você vê muito indiano, muito chinês, muito brasileiro com qualificação muito melhor até do que os americanos. Então, são duas razões aí que a gente precisa entender. Essas empresas estão interessadas em trabalhadores com visto H porque podem pagar pelo menos 60% do valor total de um salário, né? Os 60% dos cargos com vistos H1B têm níveis salariais atribuídos bem mais abaixo dos salários locais na média. Isso é verdade, tá? Essa informação de que eles pagam mais ou menos aí 60% do valor do salário é minha, sou eu que tô falando pra vocês porque eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eles pagam 40% a menos do que um salário de alguém que, por exemplo, seja um cidadão americano que tenha um green card. Isso é normal eles fazerem. O American Tech Workforce Act foi elaborado para criar uma nova estrutura de incentivos para aumentar os salários e favorecer a contratação de americanos. Sim, com certeza absoluta. O problema é que a gente não vai ter americanos suficientes querendo fazer isso e nós vimos isso exatamente nesse momento de pandemia, onde o Trump quis barrar os vistos L, os vistos H e os vistos J. E não tivemos aí o número suficiente de pessoas para contratar. Muitas empresas acabaram, inclusive, fechando linhas de produção porque elas não tinham operação para fazer. E lembra que essas pessoas das Techs, elas podem trabalhar remotamente, tá? O projeto de lei faz três coisas. Este projeto de lei tem três objetivos. Um, criar um piso salarial para vistos H definido como um valor mais alto do último salário anual pago para o trabalhador americano. Acho que isso é justo e isso é equilibrado. E nós vamos, com isso, vocês vão perceber, nós vamos ter um número de vistos H caindo absurdamente de protocolos e nós vamos ter um número de vistos EB3 subindo absurdamente em número de protocolo. Porque você vai ver que as empresas vão parar de explorar os funcionários que vão receber menos e vão passar a investir no funcionário que ele vai ter o mesmo valor de mercado. Então eu acredito que sim. É positivo para esse sentido, tá? Nós vamos criar uma base mínima. Quer protocolar um H? Não tem problema, vamos protocolar um H. mais o salário do H vai ser exatamente o mesmo salário do valor de mercado. Isso eu acho que é super válido, isso eu acho que é super aplicável e isso eu acho que é super positivo. Crie um verdadeiro mercado onde os pedidos de vistos qualificados são concedidos com base no lance mais alto e elimina o programa de treinamento prático opcional que permite que certos estrangeiros que vieram para os Estados Unidos com visto de estudante possam trabalhar. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a questão do OPT. O OPT vai cancelar a questão do OPT? Eu acho que não. Mas eu sou muito sincero com vocês. Eu sou a favor do OPT. Eu acho que o OPT deve existir. Eu sou contra o visto J. Já falei isso aqui várias vezes para vocês. Eu não gosto do visto J. Não acho que o visto J. Seja justo com quem estuda dentro dos Estados Unidos, com quem investe em faculdade dentro dos Estados Unidos, com quem quer ter aquele seu primeiro trabalho dentro dos Estados Unidos. E o visto J. Ele realmente tira essa oportunidade do jovem americano, do jovem imigrante ou do meu filho mesmo. Meu filho que vai fazer faculdade, vai começar a fazer faculdade e vai querer ter o primeiro trabalho dele. Na hora que ele for ter o primeiro trabalho dele, pode ser que uma outra pessoa, através de um visto J, esteja ali tomando aquela vaga onde ele iria trabalhar. Então eu não gosto do visto J. Não acho justo o visto J. Apesar de muita gente usar, eu particularmente não gosto do visto J. Mas o OPT eu acho que é fundamental para tudo, né? Para o jovem que está entrando no mercado, para aquele que investe no seu curso, na sua faculdade dentro dos Estados Unidos, aquele que bancou, né? Ele pagou a faculdade dentro dos Estados Unidos e ele paga valores até mais altos do que o próprio americano. Porque como estrangeiro ele paga valor mais alto da faculdade. Então quer dizer, eu acho que é justo para ele. Eu não acho que o OPT vai trazer qualquer tipo de problema e o OPT é justamente aquele recém-formado. O salário dele não vai nem chegar perto desse 110 mil de proposta aqui. Então aqui eu acho que ele falou besteira, tá? Eu acho que o OPT não vai fazer parte, não deve fazer parte e deve continuar o OPT aí normalmente porque é sim fundamental para a economia, é sim fundamental para o jovem que vem, investe e gasta dinheiro no país. Senão não tem sentido. Você vem aqui, faz uma faculdade, aprende a teoria, mas não pode ir para a prática? Para que você vai fazer faculdade nos Estados Unidos então, né? Então não acho que isso aí vai interferir. O American Tech Workforce Act é apoiado pelo American Principles Project, APP, Federation for American Immigration Reform, FAIR e Numbers USA. Ou seja, o único aqui que realmente tem um peso razoável para ter algum tipo de apoio aqui político seria o FAIR, né? For American Immigration Reform. Todos os outros aqui não tem aquele peso político inteiro, muito menos essa Numbers USA aqui, que é a primeira vez que eu escutei falar dela aqui. A FAIR fala, o American Tech Workforce Act inclui várias recomendações essenciais delineadas no projeto de reforma da imigração da FAIR para o trabalhador americano e estamos entusiasmados em apoiá-lo. O projeto corrige algumas falhas gritantes do H1B que teve um efeito gravemente prejudicial sobre as oportunidades de empregos e salários dos trabalhadores. Exatamente o que eu falei aqui. E ele fala aqui que ele encerra o OPT, que é o que permite que as empresas contratem, as Big Techs contratem trainees, né? São pessoas trainees. Esse aqui foi o comentário mais equilibrado que eu entendi com obsessão do OPT. Porque se vocês olharem, vocês vão ver que eles falam aqui exatamente o que eu disse antes, né? Existe sim uma necessidade de equalização desses valores através do H1B para que as pessoas passem a receber melhores salários de H1B e deixem de ser. Eu costumo dizer que o H e o L, quando você vem através dessas Big Techs, você é meio que escravizado, você é refém, né? Porque você não pode sair dali, você fica ali recebendo às vezes um salário mais baixo e aí você fica meio que implorando ali para eles darem uma oportunidade de um green card para você. Eles vão cozinhar mais um ou dois anos, aí tem mais o tempo do processo do green card e nisso você vai ficando ali, vai trabalhando, vai ralando, porque se você cair a sua produção, eles podem te demitir, eles podem encerrar seu contrato. E aí você fica refém dessa situação por dois, três, quatro anos até que você pega seu green card e aí você está livre para voar e fazer a negociação salarial que você achar melhor. A questão do OPT eu acho que não passa, tá? Não passa por diversas razões, é uma proposta de lei, não acho que vai acontecer da forma que está aqui, mas se acontecer nessa questão de melhorar os salários dos Hs, com certeza absoluta vai melhorar muito para o imigrante, vai trazer uma coisa muito positiva para esses funcionários, para essas pessoas que estão aplicando para essas vagas e com certeza absoluta vai trazer realmente um equilíbrio que precisa. Mas a gente precisa lembrar que mexer em algumas coisas, principalmente nessa questão salarial, vai ser necessariamente mexer nos custos dessas big techs, que tem lucros trilionários, né? Mas vai ser mexer no bolso deles, eu não sei se eles vão aceitar isso, até a gente sabe muito bem, quem assistiu aquele filme Don't Look Up, sabe que as big techs têm uma influência política muito grande, um lobby político muito grande e eu acho pouco provável que isso aqui acabe indo para frente exatamente dos moldes em que eles estão aqui. Então não acho que seja razão para preocupação de ninguém, não acho que seja algo que as pessoas devam se descabelar ou se preocupar, mas eu acho que seria bacana se a gente torcesse positivamente para que melhorasse realmente essa questão salarial, porque se melhorar isso vai trazer uma série de outras consequências, inclusive tornando aí mais viável a aplicação de vistos que concedam green card, dando para as pessoas que estão realmente largando as suas vidas nas empresas onde eles estão, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, para entrar nos Estados Unidos já com uma possibilidade de green card, um salário já naquele padrão onde os outros, os demais, os que têm green card, os que são cidadãos, acabam recebendo, né? Fazendo aí uma equiparação mais justa entre esses salários e obviamente vai acabar aumentando o custo das empresas, certo? Grande abraço para vocês, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para essa matéria que o Fábio do canal Vida Gringa me mandou, Fábio, obrigado de novo, gente, vou, eu tô terminando de escrever um ebook, vai ser um manualzinho super tranquilo aqui, que eu vou publicar para vocês, eu vou trazer para vocês e peço que na hora que eu publicar aqui vocês compartilhem, porque é justamente falando sobre os riscos da imigração ilegal, contando algumas histórias, que eu já, algumas eu já trouxe aqui e algumas outras histórias também, de pessoas que tentaram atravessar com coiotes, via México, a gente tem visto muita história de violência, de agressões, de pessoas que morrem, tráfico de órgãos, tráfico humano, pessoas usadas para prostituição, para tráfico de drogas, eu acho que quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais a gente vai conscientizar as pessoas e evitar que outras tragédias aconteçam. Então eu vou trazer para vocês aí, eu acredito que até a semana que vem eu vou publicar esse ebook aqui, eu peço a vocês que quando eu publicar, compartilhem, divulguem, por favor, porque aí tem histórias para que as pessoas possam efetivamente se conscientizar, ler e entender quais são os riscos que elas acabam correndo quando elas entram por um caminho que é o da ilegalidade. Certo? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto